Chegou a gargou, ela puxou no chão, escalou e relaxa no braço. Só vai ver, pessoal. Beleza? Mais um aí. Só vai ficar mais um aí. Tandando, novamente, pegou, pegou por trás. Mais uma vez aí, vocês vão ver. Mulher, Tandando, então, na rua. Nátora, o brilho, ela chegou, o chão, o chão, o chão, o chão, o chão, o chão. Agora, o que faz aí, o arbilota, o chão. O mesmo aí, o arbilota, o arbilota, o arbilota, o arbilota, o arbilota. De novo, Tandando, ela vai ficar quieta. O soco na cara. E o arbilota, quebramos parte dele no chão. Se ele não... Ali, esse cara não parou, vai ficar com o braço. Na hora do inverno. É verdade. Mais uma aí. E aí, o arbilota, 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 o arbil A Bixai vai cair nas braças Vocês viram que tem as mulheres Né? A Bixai pode ir A Bixai Vamos lá só ver se ele cai direito aqui Ela não bateu aqui Ela vai ficar agora na quinta Né? Ela foi a primeira essa quinta Essa semana já está ficando bem bonita Na estrelinha Chegou, ela pegou Caiu na montagem Faz louco, faz louco É, quando saí na montagem Chegou Caiu de lá Mais uma vez Primeiro de uma gala Essa semana também Vamos lá galera, atenção Chegou, puxou Chegou Perfeito, as palmas aí Aplausos Aplausos Aplausos